Na região nordeste de Goiás, tem uma espécie, entre aspas, esporte, que vinha atraindo muitas pessoas aí, inclusive os tal dos caques, os caçadores aí, e a Polícia Federal entrou nessa história, e o Divino vai trazer todos os detalhes agora no Balanço Geral. Olha aí, viatura da Polícia Federal teve que passar em lama, em estradas de difícil acesso, armamento que foi apreendido, e o Divino traz agora todas as informações. Divino Rufino, bom dia pra você! Bom dia, Aloares, bom dia a todos que estão ligados aí na tela da Record TV Goiás. Aloares, a operação da PF chama Alvo Reverso, por quê? Porque ela mira caques, colecionadores, atiradores e caçadores que estavam atuando aí na caça de búfalos de forma ilegal na região nordeste de Goiás. Mas aí eles acabaram virando alvo da PF e também do Ibama, por isso Alvo Reverso, uma operação então mirando aí essas pessoas que estavam fazendo essa caça de forma ilegal. Hoje pela manhã, a PF cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em Formosa, Monte Alegre de Goiás, Brasília e também três cidades do Paraná. Por que no Paraná, Aloares? Porque três desses caques vieram lá do Estado do Sul exclusivamente para fazer o turismo de caça aqui em Goiás, exclusivamente para praticar esse crime. Nós vamos conversar agora com o doutor Sandro Sandri, ele que é chefe da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente da Polícia Federal. Boa tarde, doutor. Esses caques, eles estavam atuando de forma irregular, eles tinham o armamento que é permitido pelo exército brasileiro, mas estavam fazendo uma caça ilegal porque não tinham autorização do Ibama para isso. Exatamente. A caça de búfalos, ela não é permitida. Se o búfalo, ele foi abandonado e ele se torna asselvajado, um animal feral, ele é protegido pela Lei 5.197 de 1967, que protege esse tipo de fauna. E essa mesma lei, ela determina que quem pode expedir a licença para o controle, a fiscalização e o controle desse tipo de caça, desse tipo de animal, é o Ibama. E o Ibama não concedeu nenhum tipo de licença autorizando o controle desse tipo de caça. Se é uma atividade que não tinha licença, ela é uma atividade ilícita, é uma atividade indevida. Quando você faz o transporte de armas, ainda que você tenha um registro dessas armas, você faz o transporte dessas armas para um local em que você vai desenvolver uma atividade ilícita e sem a guia de trafegabilidade para o transporte dessas armas, você incorre em outro tipo penal, que é o de porte legal de arma de fogo. Entende? O Ibama apontou ali uma caçada que aconteceu em agosto de 2021, e isso com a anuência ali do dono da fazenda. Qual era o interesse do dono da fazenda nesse tipo de turismo, turismo de caça? É, o dono da fazenda ele entrou em conflito com os familiares e acabou tendo que disputar, ter uma disputa interna dessa fazenda. E aí com a criação de búfalos ele abandonou essa criação de búfalos, os búfalos se acelbojaram, tornaram-se ferais e estavam trazendo prejuízos, de acordo com o que eles disseram nos vídeos, estavam trazendo prejuízos aos proprietários rurais locais, que era rompimento de cerca, pisoteamento e devoramento de lavouras, entendeu? E esse tipo de prejuízo estava sendo causado pelos búfalos, de acordo com eles. Então eles entenderam que era o caso de eliminar os búfalos para acabar com o problema na fazenda do proprietário, né? É o exercício arbitrário das próprias razões, inclusive. E aí os caques faziam a caçada dos búfalos e depois gravavam os vídeos, né? E exibiam ali a cabeça dos animais como troféus no YouTube, é isso? Sim, a pessoa que é responsável por esse turismo de caça, ele já esteve em vários outros países aí promovendo a caça de búfalos e ele trouxe esse know-how para o estado de Goiás e acabou implantando esse turismo de caça aqui em Goiás na forma de trazer os caques para o estado para que pudessem efetuar esse tipo de tiro aí de caça. Esses caques tiveram registro suspenso pela justiça e também as armas apreendidas. A gente tem vídeos, inclusive, do momento em que é feita a apreensão de algumas armas na casa de um dos suspeitos. Sim, com o relatório de inteligência que nos foi encaminhado pelo Ibama trazendo essa notícia desse fato, nós representamos pela busca e apreensão dos aparelhos celulares dos suspeitos para que nós possamos aprofundar as investigações, estabelecer lhames subjetivos com outras pessoas que possam ter participado desse evento delitivo também, de que forma que está sendo financiado esse processo ilícito, de que forma estão sendo vendidos esses pacotes de turismo de caça e para quem está se beneficiando disso de alguma forma. Nós representamos pela busca e apreensão das armas também e pela suspensão temporária do registro de caque deles junto ao exército. O juiz deferiu o registro de caque e quando ele defere o registro de caque, você não pode fazer com que essas armas que estejam no acervo dele com o caque permaneçam em poder dele, porque se ele está com o seu registro suspenso, as armas estão ilegais em poder dele. Então essas armas têm que ser recolhidas, por isso elas estão sendo apreendidas. Essas pessoas vão responder por quais crimes? Eles vão responder pelo crime de caça ilegal, previsto na Lei 5.197, barra 67, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, exercício e arbitrário das próprias razões, apologia criminosa. Bom, nós conversamos com o Dr. Sandro Sandri, ele que é chefe da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente da Polícia Federal. O Loares, ele estava explicando agora há pouco que o abate de búfalos domésticos, ele é permitido, o que não pode é do búfalo asselvajado, que é aquele animal que era doméstico e acabou indo para a selva, se tornando um animal selvagem.